Música 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 Salve, salve né rapaziada Começando mais um vídeo pra vocês, se você não me conhece É o Pedrão Brabo, se você não é inscrito no canal Se inscreva, deixa seu like, conteúdo Brabo de carro modificado é aqui rapaziada Ó, esse vídeo É a segunda compraria Que eu estou participando, né Participei em 2022 Né, ó, pra que eu me perco E essa edição aqui 2023, que no caso acho que é a Quinta, ou é a sexta Edição, tá ligado? Rapaziadinho, eu vou mostrar pra vocês algumas naves Que tem aqui, certo? Aqui no evento da compraria aqui De carros antigos, rapaziada Se liga Golzão já tá aí roubando a cena E falar pra você, tomei Foi duas vagas aqui, hein Bandeirona já do Low Centro-Oeste Rapaziada, dá um recado aqui Rapaziadinha Você chegou aqui nesse vídeo E ainda não me segue no Instagram O primeiro link da descrição, certo? Já é o meu Instagram Vai lá, acompanha Direto eu Coloco lá, né Divulgo lá os encontros que tem Certo? Em Goiânia, né Os que eu vou, né Eu divulgo lá nos meus stories Então eu vou falar pra vocês, beleza? Muito conteúdo brabo, rapaziadinha Então é isso aí, ó Golzão já tá aí já Cheguei mais cedo Choveu Tá um climinho aqui meio Fechado, mas Choveu já É, já passei um pano Deixa aí até aí, ó Aberto aí Meu parceiro Mostra o Voyageão do meu parceiro ali Não, aqui tá de boa Aí Esse Voyageão aqui Tá na suspensão ar Na Vitória Balina 18 Troquei uma ideia com ele aqui O carro muito top Também, viu? Você tá doido Santanão aí E esse Fuscão com essas rodas diferentes aí Rapaziada Muito carro Muito carro top Falar pra você Pensa num carro que tá caro Se der Vou mostrar um carro que tá ali Ali dentro Ali debaixo ali Mostrar o valor pra vocês Só as Relíquias, rapaziadinha E as Rangerzinha Ouro Você tá maluco Vamos lá então Mostrar pra vocês aqui um pouquinho Que do Dos carros que tem aqui Rapaziada do Quadrado Os Clube Geo Representando a limpeza, hein? Ó, tá à venda também Aqui, rapaziada Ó, esse carro aqui Paratizona aí Já tá com 11 mil Visualizações no canal Um dos vídeos mais vistos Beleza? Top Tá ao salvo, meu bem Ó, Paratizona A Summerzona aí Top, hein? Igualzão do Hugo O homem não quer gravar Esse carro direito comigo Mas tá finalizando o projetão dele aí também Ó Arthur Ó, pra vocês verem Esses Esses eventos Esses encontros aqui São encontros de oportunidade também Pra você ver O Voyagezão do Carlão Foi vendido ontem Vai embora pra Inhumas Aí Cê é doido, hein? Vega a cena, rapaziadinho Top ou nada? Deixa o eventão aqui Mostrar pra vocês aqui Vou gravar aqui Tá doido, filho Só as relíquias Aqui também, ó Essa Verona aqui Arrasta prêmio direto Quando tem Tá ligado? Ano passado Arrastou um prêmiozão Aqui Ó, o gol do Vixirica Os Voyagezão Aqui também, ó E esse aqui, pai Ah, linda, hein? Liso demais, filho Lata cromada, pai, ó Cê tá doido Passar pra cá GTI preto Tem também GTI branco Tem Branco pérola Lindo, hein? Olha, não Isso aqui não é preto Não, isso aqui é azul Aí Rapaziada Pra quem não sabe O evento aqui São para carros Mais antigos Até o ano de 1998 Certo? Os únicos que podem participar Do evento, né? Aqui dentro Do espaço Que foi reservado aqui Aí deixa eu mostrar Aparate do Do Bruno Aqui pra vocês Aqui Pega a cena Tem que é zero também Muito, muito carro Vou ver se dá pra Dar um rolê Pra vocês verem Tem muita coisa Muita coisa, né? Muito carro Ó o chevetão Parate surf GTS Mais um aparatezinha Aqui também Só o ouro, hein? Ó Cê tá doido E esse 147 aqui também Parece uma barrinha De chocolate F1000 Zero também Tá maluco Mais um cheveto cá Olha esse azul aqui Diferente, hein? Mais um golzinho quadrado ali Aí Também Quadrado do Clube GO Representando 147 Demais C10 C10 Zero, hein? Santana Fuscão Maverick Aí, rapaziadinha Se liga Maverickzão Online Tá maluco? Fusca Deixa eu passar pro lado de lá Que eu já vi uns carros Mais modificados aqui Vou mostrar pra vocês aí Pega, rapaziada Xevetão Tem alguns que tem as plaquinhas Que tem umas plaquinhas Tipo esse ali, né? Mas tem alguns Que tem umas plaquinhas De venda, entendeu? Se tiver algum Eu vou mostrar pra vocês Aí, pega Ômega CD, pai Forrada Trio goiano Top Ó, esse golzinho mesmo aqui Vamos no golzinho aqui Pra vocês verem Ó, pega a cena Olha pra vocês Verem o tanto Que esses carros Estão caros Ó 32.900 Mas também lá Manual Copa de chave A interna Dá pra mostrar É zero Zero do ano que vem Tá doido Ó É Golzinho também aqui, ó Nossa, esse aqui é Esse aqui deve ser 80 e Tarará Olha a Brasilinha aqui, rapaziada Olha Diferente Olha só Não tinha visto essa aqui ainda não Ficou linda, hein? Tô até vendo um som lá atrás Zero Mais uma Brasilia de cá Fuscão Mostrar uma Kombi aqui pra vocês Verem também Top, ó Linda, linda, linda Tá doido Mostrar um 147 Que também tá roubando a cena Pega Começou a chover Vou ver se eu gravo pra vocês rapidão Agora aqui Olha, tem que bonito Ah, doido Tem moto também Mais um fuscão Pega aqui o Porratizão Que loucura, rapaziada Se liga E a maçaneta aqui Não, olha como é que tranca o naipe É o top, hein? Você é doido, pai Top, top, top Aqui A Como é que fala? As ideias somem de vista aqui, né? Cada detalhe que coloca aí Pra poder ficar diferente Mais uma C10 zona O caminhão tem aqui também Se liga Tudo raridade Vou ver pra cá Mostrar pra vocês aqui Esses Opala Comodoro Eu sempre me confundo Os modelos De Opala, né? Olha isso Tem até as As primeiras placas deles aí A certeza Ó Ambulância Pega a cena Diplomata Não, Comodoro Tá vendo? Tá vendo pra vocês verem? Que eu sempre me confundo Aqui a Comodoro Preto fosco também Nossa Esse aqui tá Pobrinha, hein? Olha esse Ah, doido E aqui Beige também Essa cor é bonita, hein? Não é porque eu tenho Um carro bege não Mas Essa cor aqui é diferenciada E aí Também Placa preta Veraneio Isso aqui Os malandro Deve tá tremendo A base agora, hein? Quando via Da Rotan Na rua Você é doido, pai Diferente, hein? Tá maluco Escort Também Só as relíquias Top Chevette Comodoro Ó o Fuscão 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 aqui O Mazarop Mostrou uma foto dele Pra mim Que tava aqui No evento Aí Mazarop Você assistiu o vídeo Fuscão Que você me mostrou Da foto Chevette Rapaziada A partir dali Da frente ali Eu vou gravar Certo? Só que Talvez possa dar Direitos autorais Porque tá rolando um som E eu vou Vou ver o que que eu faço Pra poder Editar Entendeu? Pra poder Não dar os direitos autorais Aí eu vou diminuir Na fala aí Entendeu? E Pra não dar Pra não dar problema Certo? Aí Olha esse projeto Aqui rapaziada Ó Se liga Esse Fuscão Aqui Que da hora Olha só Projetão Louco Deixa eu dar um pouquinho Mais perto Do que pra vocês verem Top ou nada Rapaziada Você tá doido Fuscão Aqui também Da hora Umas motos Raridades Também Aqui Mandar um salve Aqui Pô Meu parceiro Danu Aqui Dá um salve Pra rapaziada Tchau Galera Tchau Moro Tudo bem Meu irmão Tranquilo Você Olha o Fuscão Do Pedrinho Salve Meu parceiro Cadê você Aparatizona Ina embora Zera Zera Tchau Obrigado Aqui já O stand Já Da Celatas Fuscão Tá aí Ali rapaziada Ó Muito carro É Colacionável Hot Wheels Muita coisa Ali ó Tem umas peças Que o pessoal Tá vendendo Vou fugir pra cá Porque o som Tá alto Monza Eu lembro da época Que meu pai Tinha monza Meu pai Tinha um monza Prata Só que era Parecido com esse Assim O monza do meu pai Era zero Você é doido Vou mostrar esse ômega Aqui pra vocês Suprema É ômega Suprema Tanto faz Aí Muito carro Rapaziada Muito carro Show Vou entrar Pra cá Agora Vou mostrar Pra vocês Que Pessoal Tá fazendo A premiação Ali dentro Golzão Podia sair Ganhar um troféuzinho Pega Aí rapaziadinha Rural Aqui é rural Acho que é rural Ó motona Corcel A viatura Da Romulo Tá aí também Online Pra os que Dê trabalho É doido Não tá chegando Carra ainda Ó O Léo Chegou Ó Tá no canal Aqui também Rapaziadinha Essa verona Aqui Do Léo Aqui Como é que você tá Meu parceiro Dá um salvo Pra rapaziada Aí E aí Galerão Salva Aí rapaziada Hã Ave Se meu filho Tivesse aqui Iia ficar doido Olha que difícil Esse Carro aqui Ó Mais um GTS Chegando Ó Ó Um da cor Do meu Ó Isso aqui 80 e Tarará Dart Louco Hein Deixa eu pegar De cara Então o primeiro fusquinho Ali é da hora Rapaziada Quer ver Ó Zera Zera hein Cê tá doido Vou mostrar esse fusquinho Aqui pra vocês Verem aqui Ó Diferente também Ó Vocês veem que O menos é mais Né Pega Olha aí Olha que lindeza Tá doido Passar de cá mesmo Por trás aqui dos carros Porque O movimento ali Tá demais Esse aqui eu nem sei o nome Meu Deus do céu Tá com adesivo quadrado Escluga Gurgel Vou chegar ali no No GTI Um dos mais raros Né Da Volks Ó Pra vocês verem Ó Fusca Vende-se 42 mil Aqui não tem preço Aí Ó GTI Amarelo Sunny Top hein Ah Doido Esse aqui é de Presidência Itamar Isso aqui é Itamar Será? As letrinhas Tá muito pequenas ali Mas Não acho que Não é Itamar Não Mas pega Zero 147 Top Vou mostrar Esse fuscão Aqui Pega a cena Top demais Tá doido Quem? Quem é? Quem é? Só pra todo mundo entrar lá no canal Se inscrever É no Tik Tok Aí rapaziada Fazendo live no Tik Tok Agora hein Também ó Deixa eu ver como é que tá aí Estamos com 98 pessoas Aqui ó Aí rapaziada Se inscreve no canal O link tá na bio Vem se 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 Vem Rapaziada Vocês conhecem Esse aqui ó Começou a chover Vou mostrar mais rápido Pra vocês aqui um pouquinho Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí que ele é fininho Ele é do tamanho normal Tá ligado Só que porém Eles reduziram aqui Eu nem sei como é que eles fizeram Aquilo ali ó Olha aí Louco Olha aí rapaziada Pedrão Tá suave? E as revoadas? Tá pegando aí Manda um salve para o rapaziada Suave? Suave? Ué Sobe ou não tá? Cadê o cruzão? Ué Tá aí Tá? Tá aí Manda tensão ainda Um salve meu pai É nóis Tamo junto Rapaziada Pega Olha Vou mostrar esse passatinho aqui Que eu olhei pra ele E esqueci de mostrar pra vocês Aqui Mano Mano Esse aqui é pra quem gosta Tá ligado? E esse golzinho de bola aqui Também Nossa Será que tá à venda? Vê esse papelzinho aqui Em construção Siga o projeto no Instagram Gol do Bento Ah Bota fé Tem o quadrado E tem esse aqui então Acho que é isso mesmo Tá top hein Top demais o golzão aqui pai Tá maluco Você é doido Vou mostrar o passatão aqui Pra vocês verem Nas rodas pinga da água também Diferente Ó Você é doido filho Lindo 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 Demais filho Muito top Rapaziada Passei Bem breve aí mesmo né Vou mostrar pra vocês aí É Mais um evento aí da Da Apecar Tá ligado? Muita coisa top Mostrei bem breve pra vocês aí Certo? Todo ano tem Né Então É Todo ano tem você morador de Goiânia Ou região né Aparecida É Em torno aí Não deixe participar Entendeu? Que isso aqui é muito bom Eu falei pra vocês Rola muita oportunidade Pra você ver Porque sabendo foi Feito uma venda né De um carro aí Dos nossos amigos aí Entendeu? É isso aí rapaziadinha Vai se ligando filho Voltei pro golzão aí Tirar a bandeirona Que se não começa a chover E mole aqui na estraga Beleza? Rapaziadinha Então foi isso aí Você que chegou até aqui Se inscreva no canal Deixe seu like Comenta Compartilha rapaziada E Vai se ligando filho Até o próximo vídeo Falou e fui É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho